Foi reconhecida a situação de emergência em municípios do Rio Grande do Norte e do Amazonas. No Rio Grande do Norte, 153 cidades sofrem com a seca. Já Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Pauine, no Amazonas, enfrentam inundações. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que seja enviada ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil, cuja adição é providenciada pela prefeitura local.